Padrinho Conselheiro do sertão Meu padrinho, quantas saudades O Senhor deixou entre nós Hoje vivo em nossa luta Pra mais força a nossa voz Meu padrinho, quantas saudades O Senhor deixou entre nós Hoje vivo em nossa luta Pra mais força a nossa voz Padrinho, quantas saudades O Senhor deixou entre nós Hoje vivo em nossa luta Pra mais força a nossa voz Meu padrinho, quantas saudades O Senhor deixou entre nós Meu padrinho, quantas saudades O Senhor deixou entre nós Hoje vivo em nossa luta Hoje vivo em nossa luta Pra mais força a nossa voz Padrinho, quantas saudades Padrinho, quantas saudades O Senhor deixou entre nós Hoje vivo em nossa luta Pra mais força a nossa voz Quai, seu app de vídeos curtos Quai, seu app de vídeo Quai, seu app